Às vezes eu percebo alguns que ficam com o alimento na mão e não comem. Está tudo indiferente para eles, é uma solidão tão grande. São pessoas que ninguém fala com eles, sequer sabe o nome deles. A solidão é muito forte. A minha convivência com a população de rua é anterior a quando eu fui ordenado o padre. Eu fui ordenado o padre em 1985, então eu já antes da ordenação já convivia e estava nesse caminho de proximidade e de buscar entender a vida, o sofrimento, as esperanças e como caminhar e conviver com os irmãos em situação de rua. O número era bem menor, claro, não tinha esse número de hoje que são cerca de 30 mil pessoas, oficialmente 26 mil. A população de rua não é uma população que atraia. Muitas pessoas se sentem mais atraídas por determinadas causas, determinadas situações. A população de rua não tem nada de atrativo, porque é uma população bastante depauperada ou uma população que carrega consigo muitas situações difíceis da sociedade. Um grupo grande da população de rua é a igreja do sistema penitenciário. Muitos deles são migrantes, estão longe da família, tem sofrimento mental, tem doenças mentais, tem dependência do uso abusivo de álcool, de drogas, que na nossa cultura é visto como vício, visto como coisa errada. Então, a população de rua acaba sendo muito estigmatizada, muito marcada. A convivência com a população de rua não é uma situação angelical, é uma situação humana, como toda convivência humana. Tem alegria, tem conflito, tem dificuldades, tem desafios, tem desencontros, tem contestação, tem o sim e tem o não. Tem tudo aquilo que existe na convivência humana normal de todas as pessoas. Então, conviver com a população de rua é conviver com a dor, com o amor, com a alegria, com a tristeza, com os desafios, com as dificuldades. Nós temos muito um estereótipo que o morador de rua tem que ser humilde, simples, grato, afetuoso, sempre educado, usar uma linguagem. Tudo aquilo que a gente não é, a gente quer que eles sejam. Então, tem muita cobrança deles. Ah, tá vendo, tá dando isso e ele não gosta? Ué, ele tem que gostar de tudo que você dá. É aquelas velhas histórias, pé de pobre não tem tamanho. Às vezes eu percebo alguns que ficam com o alimento na mão e não comem. Tá tudo indiferente pra eles, é uma solidão tão grande. São pessoas que ninguém fala com eles, sequer sabe o nome deles. É, tem até, as pessoas usam muito o termo invisibilizado, né? São pessoas que são invisíveis mesmo estando ali na nossa frente, né? É, porque, exatamente, porque a pessoa não é só o exterior. Você tem que perceber alguns sinais. Eu vejo, às vezes, alguém tá me levando de carro de um lugar que o outro e quando nós passamos em determinados lugares e eles conhecem o carro, eles logo gritam. Ah, o padre Júlio, a advogada, a doutora Juliana, ah, eles gritam e que eles percebem rapidamente quem fala com eles. Ontem teve um grupo dos 150 fotos que fez uma campanha na cidade, na internet, eles venderam 150 fotos importantes e conseguiram um recurso grande e me perguntaram o que eu gostaria de ter nessa convivência com os moradores de rua. E eu pedi moletons. A alegria deles ontem, recebendo aqueles blusões tipo canguru, novinhos, saídos da embalagem, eles estavam encantados com aquilo, porque dificilmente chega uma coisa nova na mão deles. Eles estão acostumados a... Às vezes eles falam pra mim, tem uma coruja aí, a coruja é a cueca. E é sempre usada, que foi doada. Então, quando a gente tem uma nova pra dar pra eles, é uma coisa... Porque quem é que quer usar uma cueca usada? Ou as mulheres terem que usar uma calcinha já usada? Então, são coisas que na nossa cabeça nem passam. Nós temos coisas sem as quais nós não conseguimos viver. Imagine se a gente sobrevive sem a escova de dente e o creme dental. Sem uma toalha de banho e um sabonete. E eles me pedem todo dia de manhã, tem um sabonete, tem uma escova de dente e tal. Então, nós temos feito repetidamente a oferta desse material de higiene, álcool em gel e tudo aquilo, que tem uma utilidade objetiva, mas tem também um sentido subjetivo do afeto. Você se preocupa comigo. A convivência te aproxima e faz descobrir o lado bom. Vai descobrir também que eles são pessoas que amam, que são afetuosos. Eles me perguntam muito, Você está bem? Você está cansado? Ou às vezes eles saem e falam assim, Cuidado que o padre está bravo hoje, o padre está nervoso. Essa proximidade faz você descobrir que um ser humano, que uma pessoa, ela é um feixe de sentimentos, de relações, de situações, de desafios. A população de rua não é um saco plástico, todo mundo igual, onde você põe dentro o que você quer. Eles são como todos os seres humanos. Qualquer um de nós teria dificuldade de dormir em um dormitório com 100 pessoas. A gente deveria oferecer à população de rua para eles dormirem o lugar onde nós também dormiríamos. Que eles comessem o que nós também comemos. E não são pessoas que têm alegria de ganhar um presente. De alguém dizer, Que bom que você veio. Onde é que você estava? Imagina que alguém vai dizer para o morador de rua, Eu estava com saudade de você. Eu penso que todos nós temos coisas que podemos fazer. Todos podem fazer. Não discrimine. Não tenha preconceito. Não fale contra. Não seja indiferente. Nem idealize, nem demonize. Nem idealize. Eles nem são anjos. Nem criminalize. Eles também não são demônios. Eles são seres humanos. Tem dia que eles estão mais fáceis. Tem dia que eles estão mais difíceis. Então, tem uma coisa que todos podemos fazer. Que não custa nada. Que você não precisa nem sair da tua casa, nem fazer doação, nem fazer nenhum depósito. Não discrimine. Não tenha preconceito. E na rua tem o grupo LGBTQI+. Tem as mulheres trans. Tem um grupo negro bastante grande. Tem os mais idosos. Tem os mais jovens. Tem tudo. Assim como tem. Acho que tem mais perigo no Congresso Nacional e na esplanada dos ministérios do que pelas ruas da nossa cidade. Então, tem coisas que todos podemos fazer. Conheçam as iniciativas de convivência. Estão lá no Lago de São Francisco. Os prados franciscanos. Atendendo mais de mil pessoas diariamente. Tem a paróquia onde estou, que é a paróquia São Miguel Arcanjo. Quem me ajuda, tem me ajudado. É um grupo muçulmano. É o grupo do candomblé. É o grupo da Umbanda. Tem muitos grupos que não são de religião nenhuma. Tem, porque senão fica a história de que solidariedade é uma dimensão religiosa. A solidariedade é uma dimensão humana. Então, o importante, e acho que isso que eu gostaria de finalizar dizendo, uma coisa que todos podemos ser. Humanizados. O que a população de rua pede é isso. Uma cidade mais humana, uma vida mais humana, uma economia mais humana, uma política mais humanizada, onde os mais pobres, os pequenos e os insignificantes tenham lugar. É como uma mesa bosta, onde todos podem comer e ninguém será rejeitado. Obrigado. Obrigado. E aí